Quer ser meu aluno e fazer parte da consultoria com mais de 1.800 alunos em todo o Brasil para homem e para mulher? É só clicar no primeiro link da descrição e conhecer um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá, o World Games fala a respeito do Imunoshot aqui ó. Profit é a melhor marca em custo-benefício, eles são muito honestos e absolutamente tudo incrível. Só compro dela porque vi várias marcas que cobram pela propaganda que elas têm, mas a Profit apesar de não patrocinar youtubers famosos por aí, ela sai mais barato e está vendendo bem. Na verdade a Profit não patrocina praticamente ninguém do meio, são algumas pessoas que eles ajudam com o suplemento mesmo, mandam o suplemento lá para a pessoa e geralmente são canais pequenos ou atletas pequenos, é bem legal mesmo o trabalho que a Profit faz. E como eu já falei aqui no mercado galera, eu não tenho pé preso com ninguém, mas a Profit é uma empresa muito boa galera, porque a qualidade é boa, tem matéria-prima importada, então a qualidade do produto você pode confiar, e o legal da Profit é que não vem com negócio de preço, porque vamos lá, eles fazem um suplemento, às vezes as empresas colocam lá cafeína, e aí colocam o nome lá, Super Master Blaster, coloca um nome muito doido e vende por R$120. A Profit já não faz isso, se tiver só cafeína custa R$15 o produto, então o que tem ali vai valer o preço, tá? Isolate Protein Mix, um mix de proteínas que vai ter proteína do soro do leite, tem caseína, albumina, é proteína do mesmo jeito, só que como tem proteínas diferentes, fica um valor mais barato, porque você não utiliza somente a do soro do leite, que é uma matéria-prima mais cara, você paga R$50, R$45 ali, então é um preço justo, qualquer suplemento da Profit que você comprar vai valer o preço do que tem nele, se tiver bastante coisa vai ser um pouquinho mais caro, mas aí dá com preço acessível, e se tiver pouquíssima coisa, mesmo que coloque o nome mais doido do mundo, ainda vai valer, realmente vale muito a pena a Profit, eu indico para os meus alunos, sem ser patrocinado, sem nada, porque realmente é uma marca muito boa, vale a pena, assim como vários no Brasil tem também, tá?